Pô, pensei que tava gravando aí galera Parou de gravar aqui do nada Tamanho do punhal, galera Caraca Galera, aí ó Será que é de ritual também isso aqui? Opa, aqui Posseira, hein Tá pesada? Pode ser prata? Ó, pode ser prata, hein Não é alumínio não? Não, tá pesadinha Eu vou sujar a água pra vocês Vocês vão ficar aqui? Vão ficar aqui? Não, a gente vai lá pra baixo Senão vai sujar a água pra vocês Pode ficar aí Ah, tá Vamos pra cá E aí ó galera Aqui brota moeda assim, ó Cima da pedra Tinha um rapazinho aqui Deve ter caído no bolso dele Eita, nóis, ó Tem canal no YouTube, senhor? Tem Qual o nome lá? Alexandre Pires Detectorismo Já é, vou pesquisar lá contigo em casa Vou procurar lá Alexandre Pires Detectorismo lá Lembra do cantor? Aham Eu sou o cara que não canto nada Alexandre Pires Detectorismo É Valeu Vou seguir lá Valeu? Valeu Valeu, senhor Obrigado aí, valeu Nada, desculpa aí Não, deixa aí Fica à vontade aí Valeu Eu passei em cima Num monte de moeda Não vi O Carlo viu aqui Quanto? 5,10 centavos 5,10 centavos? Ih, rapaz Isso aí devia estar dentro desse pote aí Tem nenhuma de raiz? Essa aqui não parece Isso é tudo Qual? Deixa eu ver Carlos que achou, galera Não dá pra ver de quanto é não, cara Tá meio verdinho aqui Só quando a gente limpar A última vez pegou uma moeda assim Era Moeda estrangeira Deve ser 5 centavos Só que a moeda de 5,10 centavos Aqui, ó Aqui, ó Mais aqui em cima Aqui Aqui um monte Aqui Ih, rapaz Tava dentro desse negócio aqui, ó Deixa aí Ah, galera Ah, galera Vou catar isso aqui não Deixa aqui, cara Só ver de quanto é Dá licença Né? Só quero ver de quanto é Isso aqui não é Isso aqui não é moeda nacional, não, é? Ah, é 10 centavos Acho que a moeda está indiferenciada Deixa ela quietinha, cara Deixa eu arrumar a moeda aí Essa moeda aí que a gente está vendo aí Que estava no meio do... Né? Deixa aí Tá show, mas Arrumadinha de... Arrumadinha aqui, talvez Deixa aí Deixa eu ver Deixa o bichinho quieto aí Dá o stop aqui pra gente continuar aqui Descendo É O que mais é o que aqui? Esse negócio brilhando aqui, o que? Ih, uma pedra bonita ali Aquela cara preta O risco O que? Essa pedra é bonita essa aqui É o brinco de prata aí Hã? O brinco de prata Vou levar essa pedra aqui Cadê a tampinha? Achou um brinco? Ih, eu tava achando um brinco Um brinquinho Tá valendo Mas acho que não é prata não É nada É a tampinha É a tampinha Mais Espelho Mais espelho Carlos Carlos, acha o ouro aí Carlos No pé Eita Ali, ó O que que é Que número? 23 23 Vou deixar ali Galera Isso aqui É um negócio de ritual Chacatinho ali no canto Mexer com isso não É mais um Mais um Igualzinho o outro Mais um Igualzinho o outro Vou deixar ali Também quietinho Tá Deixa ali Os dois ali Não sei se dá pra vocês verem Mas tá um sinalzinho bom, né? 19, né? Isso, de pouca, 18 19 pode ser até Pode ser um réis Pode ser uma moeda de réis, né? Pode ser Como é que é? Um estojo de munição, né? Ó Uma tampinha Ih, rapaz, tem um Ó É amarelo, mas não é ouro Tem pedra, mas não é brilhante É um brinco Mas é biju Isso, ó Isso, ó Ó Ah, saiu aqui, ó Negócio de freio De bicicleta Tá valendo, tá bonzinho Dá pra usar ainda Ó De alumínio isso Qual é o número? Eita, um óculos Era um óculos Era um óculos Era uma vez um óculos Tô vendendo um óculos, galera Deixa eu botar ele aqui Só armação Eu acho que era isso aí Que tava pitando aí, hein, cara É, deve provar, hein Vê aí de novo, aí Ih, opa Ih, mano, não vou levar não, hein Não vou levar não, hein, galera Deixar esse bonequinho aqui Deixa ali Difícil, hein Difícil desse negócio sair daqui Ainda? Saiu Saiu? Porra, aqui O que é isso? É uma barragem de ir aqui lá Não tem mais nada, não Nem embalagem ainda Nem embalagem, galera Deixar isso aí, galera Não vai levar não Pode ser de ritual Entendeu? Deixar quietinho ali no canto Nem tava filmando Mas é só uma Uma tampa Só a tampa da botija 1915 Desde 1915 Reme Uma tampa Uma tampa e vidro Dentro Tampa e vidrão Vidrão, vidrão, vidrão Nem um moedão Tá dando um sinalzinho aqui Mas sai que aqui tá Tá raro, cara Oi Olha, meus amigos A gente tá finalizando aqui A brincadeira Tá Hoje não deu muito achado Não, né Hoje não foi bom Igual a última não Mas Serviu pra gente Brincar um pouquinho Beleza, galera? Um pouquinho a moeda Só um Os objetos estranhos Pode ser de ritual Quase certeza De ser de ritual Valeu, galera? Mas aí depois vocês veem Durante o vídeo aí Ou melhor Essa parte aqui já vai ficar No finalzinho do vídeo Eles já terão visto Gostaram aí da brincadeira Deixa o like aí A gente vai voltar Na próxima oportunidade Fique com Deus aí E até a próxima Se assim Nossa, se Deus permitir Tamo junto Tchau